Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje no Bike é Legal nós vamos falar de gambiarras e afins e também de ambientalismo e tudo tem a ver com câmaras de pneu, aquelas que se furam ou que rasgam ou o que for nós vamos dar dicas de como fazer um bom uso da sua câmera quando ela não tem mais uso aparentemente quando ela não tem mais uso Bom, antes de começar, aquilo de sempre, deixe seu like, inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram tem aqui na descrição desse vídeo todos os links para você nos seguir nessas outras redes e também não se esqueça de estar aqui inscrito no nosso canal, clica no sininho Tô cansada de estar na trilha pedalando, fura o pneu do nosso querido colega e ele vai lá, troca a câmara e faz assim, joga a câmara na trilha Bom, nessas horas o meu sangue ferve, porque afinal de contas, câmara usada não é para ser descartada numa trilha muito menos é para ser descartada, vou explicar por quê Para começar, uma câmara que furou, ela tem que estar muito detonada para não conseguir receber um bom remendo É claro que as câmaras mais finas, como essa daqui de pneu speed elas são mais complicadas de se fazer um remendo e também são câmaras de pneus que levam muita pressão realmente faz com que um remendo numa câmera de pneu mais fina, às vezes não compensa mas também não compensa jogar fora a câmera velha Bom, vamos por partes Uma câmera de pneu assim mais grossinha, como de mountain bike um furinho pequenininho, que quando você abre ele não fica com mais do que 1, 2 milímetros de diâmetro dá sim para você remendar e a maneira de remendar, você vai ver vários vídeos aqui no Bike Legal de como fazer Quando o pneu tem aquela mordida de cobra e mesmo assim se for uma câmara mais larga como essa daqui muitas vezes compensa sim você fazer o remendo É claro que você não vai ter essa câmara de pneu como a sua primeira câmara você pode deixar ela na bolsinha de guidão para você trocar quando urgente for quando furar o pneu, alguma coisa Agora, suponhamos que a câmara detonou já tem N remendos e é hora de descartar vem aqui as nossas dicas Eu vou mostrar para vocês várias gambiarras que você pode fazer usando câmara de pneu velha A primeira é você usar a câmara como ela está exatamente como essa que eu já vou ter que descartar porque ela tem um rasgo muito grande Uma câmara como essa inteira ela é perfeita como uma boa aranha aranha de curto percurso e é perfeita para eu prender as bicicletas dentro do meu carro como vocês estão vendo aí ela fica presa na lateral eu envolvo o quadro de uma das bicicletas envolvo o quadro da segunda bicicleta e pronto! As duas bicicletas ficam em pé no meu doblô sem encostar uma na outra e na hora de tirar é só desmontar esse esquema todo e eu saio com a bicicleta É claro que eu posso usar aranha para isso mas eu não gosto de aranha Sabe por que eu não gosto das aranhas? Primeiro porque elas custam um dinheiro você é obrigado a comprar Segundo porque aquele gancho da aranha prende em tudo Então você vai prender carga em bicicleta com aquela coisinha da aranha começa a prender em tudo você perde muito tempo Então vem a dica número 2 Essa câmara daqui não deste jeito mas cortada neste sentido que eu vou mostrar para vocês Está vendo aqui está o bico? Deixou aqui vem a câmara aqui Eu vou cortar essa câmara exatamente no meio Está vendo aqui? Vocês estão vendo? Eu venho aqui faço um primeiro corte e aí você tem que ter um bom adestramento de fazer esse corte com a tesoura de tal maneira que não dê rebarba Por que? A rebarba é sempre um começo de fragilidade em uma presilha Sei lá Isso daqui não é uma aranha Eu considero isso uma câmara de prender carga no bagageiro da sua bicicleta Então esse corte que eu estou fazendo aqui ele não pode dar rebarba Então você tem que saber cortar Saber cortar é uma coisa que a gente aprende no pré-primário não é verdade? Então é só ter coordenação motora perceber que você não vai cortar o seu dedinho fazer com que esse corte sempre fique bem no meio bem enquadrado aqui eu já dei uma vacilada Aqui quando você chegar na válvula preste bem atenção que eu vou fazer a válvula eu vou cortar por cima fazer com que exista o mínimo de desvio possível Vai ter que fazer uma pressãozinha maior porque a borracha ao lado da válvula ela é bem mais densa Aqui no final tem que fazer direitinho que é pra de novo não deixar rebarba Pra não deixar rebarba você vem aqui pronto Tá vendo? Esse daqui tem o bico e essa daqui não tem o bico Isso daqui é muito melhor que a aranha Eu vou mostrar pra vocês depois em loco como que você trabalha com esse tipo de elástico de prender carga na bicicleta Por estar mais fino ele é mais ele tem mais mais curso de elasticidade e neste caso aqui com muito critério a gente vem aqui de baixo pra não dar rebarba corta o bico fora e vai devagarzinho pra frente Tá vendo? Não ficou nenhuma rebarba dois grandes elásticos de prender carga na bicicleta Existem várias maneiras de você usar Com um desses apenas pra mim é super suficiente pra prender qualquer tipo de carga na bicicleta no bagageiro da bicicleta Existe uma outra maneira de você usar que é na longitudinal Eu não viajo de bicicleta sem ter uma infinidade dessas presilhas tá vendo aqui eles são pequenos estreitos se for muito pequeno porque eu preciso eu aqui faço uma gambiarra e aumento o tamanho prende de um lado prende de outro você tem uma série de formas de usar esses mesmos tipos de anéis então quando eu viajo quando eu faço um pedal eu coloco um punhado desses na bolsa de selina minha bicicleta esqueço porque sempre vai ter um momento de fazer alguma gambiarra agora esse daqui é muito fininho isso aqui é de uma bicicleta 32C 732 é mesmo muito fino isso daqui é uma câmera pneu 20 que estourou no pump track esse anel daqui é perfeito perfeito para substituir aqueles que prendem o porta-bomba na bicicleta o GPS na bicicleta sabe aquelas aqueles anéis de borracha às vezes eles perdem ele estraga com o tempo ele fica poroso com o tempo então esse tipo de anel substitui todo e qualquer tipo de problema que você vai ter de acessórios que você prende na bicicleta por exemplo o farol da minha bicicleta estragou aquela peça de borracha que prende pelo mesmo motivo ficou velha tensionou muito quebrou estragou eu substituí por esse tipo de presilha como eu tenho que ter backup eu coloco duas às vezes três não vou dizer que fica melhor do que o original mas substitui você não perde um acessório porque você não consegue mais prendê-lo na bicicleta então considere você antes de jogar fora uma câmera mais gordinha de mountain bike guarde-a porque você pode sempre fazer esses anéis e prender uma infinidade de coisas na sua bicicleta eu estou aqui inclusive já fazendo vários anéis porque ontem eu pedalei com a galera e fiquei percebendo percebi que eu não tinha nenhum para fazer uma gambiarra num problema que eu tive na minha bike olha aqui um outro exemplo de uso que você pode fazer com uma câmera de pneu velha no caso essa daqui é uma câmera fina que eu coloquei numa corrente que não é para você levar para prender a sua bicicleta mas que eu às vezes prendo bicicleta dentro da minha casa então só para não machucar o quadro só essa borracha na corrente faz com que ela não machuque o seu quadro e esse tipo de proteção pode servir se você é uma pessoa bastante cuidadosa para N soluções na sua própria bicicleta por exemplo eu uso um pedaço de borracha no meu guidão para fazer com que na minha mountain bike o acessório que prende a bolsa na bicicleta ele machuca o guidão então eu uso um pedacinho de borracha ali que é para prevenir esse tipo de coisa agora você está vendo isso daqui isso daqui é o bico de uma válvula shredder que eu tirei daqui dessa câmera aro 20 repare como é que eu já fiz limpei por que que eu vou guardar esse bico olha só que incrível eu vou tirar de dentro dele a própria válvula então tem aqui uma pinça encaixo aqui giro e tiro aqui a válvula eu não tenho a ferramenta de arrancar a válvula mas é muito fácil você tirar uma válvula e aqui eu tenho um tubinho está vendo esse tubinho daqui olha só que incrível eu corto bem aqui deixo ele bem azeitadinho está vendo aí eu venho na minha bicicleta esse você está vendo aqui a ponta invertida eu venho aqui eu atarracho e esse bico shredder ele vira como um adaptador para você usar a bomba de encher pneu de posto de gasolina que só funciona em válvula shredder para você fazer um adaptador na sua válvula presta isso daqui é o tipo da coisa legal de você deixar jogado lá no fundo da sua bolsinha de selim se você não precisa certamente alguém do seu grupo vai precisar de uma gambiarra dessas e esse daqui é mais velho do que nossa do que a própria bicicleta em si esse tipo de adaptação coloca aqui e pronto vai embora o truque é você saber fazer essa adaptação aqui bem feitinha essa daqui eu já experimentei ela está ótima então veja bem adaptação de presta para shredder você faz usando o próprio biquinho da shredder de cabeça para baixo limado tirando a válvula e essa válvula daqui eu vou guardar até porque a gente nunca sabe quando vai precisar de uma step e aí gostou? pois bem duas dicas nunca deixe uma câmera jogada na trilha ou mesmo no lixo Kátia coloque na sua bagagem traga para casa e você não vai se arrepender às vezes pode ser com um pequeno remendo você vai ganhar uma câmera novinha para você ter de reserva dois câmera está imprestável olha só quantas soluções quantas ideias e eu quero que você deixe aqui nos comentários outros usos que você faz de gambiarra bem pensada para as suas câmeras de pneu quando elas não tem mais utilidade como câmera de pneu e é claro né se não for para economizar algum dinheiro vai sim economizar o nosso planeta que pede socorro a gente tem que ter consciência e sermos muito gentis com a nossa terra gostou? é isso aí curta e compartilhe esse vídeo inscreva-se no nosso kawaii instagram tiktok não deixe de se inscrever aqui no nosso canal canal do bike é legal clica no sininho e olha só essa galera que está aqui eles são apoiadores do nosso canal a eles todos um grande muito obrigada da nossa equipe valeu? é isso aí tchau